Eu quero que eu vejo aí, foi em amata, mas... Eu queria fazer o fim de se fazer. Como não enta hoje? Isso aqui é o dia, você tem que ver me amanhã. E a mesma coisa. E a mesma coisa. O que você está aqui? Boa mão! E que você é você, cara? E que você é você? E que você é você? Está aqui! E que você é você? E que você é eu? E aí, cara!